O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CRE do município de Cacoal estará durante toda a semana realizando uma operação de rotina Ao todo, são 13 fiscais de todo o estado de Rondônia fiscalizando tanto a zona urbana quanto a zona rural As irregularidades podem gerar multa no valor mínimo de 220 podendo chegar até o valor máximo de 6.815 reais Nós estamos aqui fazendo a operação de fiscalização do conselho O objetivo principal nosso é a defesa da sociedade e nós fazemos a fiscalização no sentido de que ao visitar os empreendimentos, ver se os empreendimentos e as construções ou serviços prestados por engenharia tem o engenheiro responsável pela execução da obra ou do projeto Esse é o principal objetivo nosso, é de amparar a sociedade para que a sociedade tenha um serviço de qualidade e contrate um profissional para executar o serviço Então o conselho que eu poderia dar, se fosse essa maneira de se falar Eu diria para que se você vai fazer um empreendimento da engenharia se você for elaborar um projeto de engenharia Contrate um engenheiro O engenheiro é o profissional habilitado para executar esse tipo de serviço Se você é um agricultor, vai fazer um empreendimento, vai plantar, vai fazer uma piscicultura Contrate um agrônomo, contrato um engenheiro de peça, contrato um profissional da engenharia que é o profissional habilitado para exercer essas atividades e que tem essas atribuições Carlos ainda fala das maiores irregularidades encontradas durante a fiscalização Olha, nós encontramos todo tipo de irregularidade Desde a falta do profissional habilitado na execução da obra Até obras com acompanhamento, mas sem a presença do engenheiro no local Mas a gente também faz a fiscalização em órgãos públicos Visitamos entidades privadas, visitamos os grandes empreendimentos Vamos agora aqui fazer todos os empreendimentos grandes aqui da região de Cacoal Nós vamos visitar os bairros, vamos fazer uma vistoria de rotina Mas uma vistoria, uma fiscalização efetiva aqui no município de Cacoal Para que a gente possa estar detectando aí como é que anda a nossa engenharia aqui E fazendo com que a sociedade perceba a importância de ter um profissional da engenharia E atuando nos seus projetos Nesses casos de irregularidades, qual é o procedimento? Qual medida é adotado? Olha, nós lavramos o autoinflação e exigimos a regularização do fato Então não é só atuando, nós exigimos também que depois o atuado regularize o fato Se ele for necessário contratar um profissional, ele vai contratar o profissional E o profissional então vai regularizar aquela situação perante o CREA, perante o município Carlos finaliza dizendo que o CREA trabalha para garantir a segurança à sociedade Por meio da execução de atividades realizadas apenas por profissionais devidamente habilitados Na medida que você contrata um profissional para exercer as suas atividades técnicas lá Você vai ter uma pessoa que vai responder por aquele serviço Tudo que vier a acontecer, a responsabilidade é de quem elaborou o projeto, é de quem executou o projeto Por isso que nós exigimos que a sociedade tenha essa percepção de contratar um profissional para executar o seu serviço Até porque dá mais até segurança também para quem contratar o profissional, porque entende do assunto Sim, você tendo o profissional, você está de cabeça tranquila, você pode dormir tranquilo Porque você sabe que você teve um projeto com as melhores qualidades, com os menores custos E que aquele projeto está assegurado pelo profissional O profissional emite uma anotação de responsabilidade técnica, assume a responsabilidade pelo empreendimento E a partir daquele momento você está tranquilo, porque qualquer eventualidade que venha acontecer A responsabilidade não é sua, é do profissional que executou o serviço Por isso que a gente afirmamos sempre que a nossa fiscalização não é para prejudicar a sociedade É para defender a sociedade